Música 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 Boa pessoal da Portugonária Sejam bem-vindos aqui para não vir Temos aqui então uma nova série de um de Foras Vamos ver então se com o apoio de vocês Esta série vai para a frente ou não Penso que porque o canal não está assim TEM ativo Nós vamos primeiramente baixar aqui um bocadinho O som do jogo Eu estou aqui a jogar aqui nos gráficos Aqui sei lá como Isso não importa Hum Aqui, efeito sonor de baixar mais um pouquinho Assim acho que está bom Então vamos para o que importa Vamos aqui Mas isto é merda aqui E para lá Oh louco Médio Vamos ver se ele aguenta Em principio é para aguentar Tá Pronto Está melhor Os FPS caíram um bocadinho Mas não tem problema O jogo é mesmo pesado Portanto é preciso de um bom computador Para rodar isto aqui no Ultra Olha o que importa Que é aqui então sobreviver Vamos tentar Passar o jogo aqui na dificuldade normal Que eu escolhi lá no menu inicial A queda do avião agora pelo que eu dei conta Está um pouquinho Mais demorada do que antes Agora já aparece aqui então os passageiros E por aí vai E vamos então aqui agora aqui sacar aqui as nossas bagagens E só vai Para que esta série então continue Vamos tentar aí atingir então uma média aí de 50 likes neste vídeo Vamos ver se é possível Depois de tanto tempo então aí ausente A ver se eu consigo voltar com os vídeos diariamente ou dia sim dia não É um bocadinho complicado Mas só vai então Vou atacar aqui outra E se querem então que eu traga o multiplayer Diga aí nos comentários Que eu vou tentar aí chamar aí alguns amigos Até para jogar Tenho pedido então muitas vezes aqui para eu voltar com o canal E olha só este etc que eu estou a utilizar aqui Não escuta minha voz Estou ou quer falar muito alto sei lá Não importa Mas já começa a mal do capeta Oh louco Vamos aqui dar uma explorada Vendo é que novamente a construir a nossa base Mas primeiro é que claro Pegar aqui suplementos Que é o essencial então para sobreviver aqui Olha só eu nem sei onde é que eu estou Onde é que eu caí desta vez Porque agora Opa Porque agora aqui então o respawn é que Já é bem diversificado Pronto Budei aqui o falar Ah Estamos aqui naquele lago Quando saem lá da caverna Quando vão buscar as que é o fato de mergulho Se não me engano E oh Estou um bocadinho esquecido aqui das localizações do mapa Mas Só vai então Vamos aqui continuar Olha só Leva tudo na frente Oh louco Vamos aqui para este lado E olha só E olha que eu vou fazer a minha base Bem aqui em baixo Porquê? Oh Oh Merda Eu gosto Muito muito Não estou a brincar Eu gosto mais de fazer a minha base aqui junto à praia Porquê? Porque junto à praia Mesmo que tenho aqueles bichos grandes Não sempre conseguimos fugir para a água no caso E E Ainda por cima Tem como a gente então agarrar as tartarugas Para fazer então acabar com o potável Aqueles reservatórios de água Eu acho que ainda continua tudo igual Já vou dar aqui uma vista aqui no manual De sobrevivência Que aparece lá em muita coisa A gente está no avião Que está para agarrar logo E olha só Já temos bastante aqui coisas no inventário Temos aqui barrinhas de snack set Ok Bebidas alcoólicas quatro Já está bom Oxe Mas agora tem fita Fita aderente Ou é louco Mais Temos dinheiro Medicamentos Ok Hum Ah Agora está lá Vamos aqui ver Ah Agora Eu não sabia dessas Também é uma parte nova então Dá para Clicando aqui nos números que ele diz aqui Fazer instantaneamente então As Opa Está muito alto E agora Não é isso Não Não Precisa de mais pano Não é louco Mudaram os craftss aqui Mais Não é isso Mas agora eu queria meter aqui a bagaça e não deixa O que é que falta? Não é louco Opa Eu não sei isto aqui é o quê Ai Ai Agora as pedrinhas dá para então para guardar Ok Para ver se o isqueiro ainda é o dica Ainda é o mesmo isqueiro Ok E eu Desligar aqui o farol Como precisamos de farol agora a esta hora Opa Não chutam mal Porra Vamos que vamos Ok Eu santo Pronto Mas que estes bichos aqui dão medo É louco São Ai 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 Vai 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 Vamos aqui tentar pegar aqui Ah não tem como Vamos aqui continuar então Para estes lados daqui Eu vou tentar fazer a base no sítio onde tenho muitas árvores Porquê? Facilita muito então é na hora de De coelho quando vocês querem Derrubar no caso para construir muralha, casa, isto ou aquilo Facilita muito que já não é preciso andar com aqueles carrinhos durante muito tempo E olha só Fiquei a saber também que tenho uma motosserra Não sei localização Sticks já estou no máximo ok Certo E olha já veste a minha stamina toda Ainda agora começamos Uma ilhazinha que não deve ter nada Para não variar Mais a frente se vocês aceitarem Iremos fazer então Uma jandada para andar a ordem da ilha Mais mais O que é que a gente vai fazer aqui? Boa pergunta que eu também tenho no céu Vamos explorando aqui o telegora manual A ver o que é que tem de novo Está bem melhor aqui Certo E as fiz para assustar os trouxas Ok Jandada grande acho que isso já tinha Agora em português bem melhor Armadilha de espinhos já tinha Armadilha de corda também Acho que eles ficavam pendurados se não me engano Não isso era armadilha de pedra É Certo Aham Ok Oh Um boné de Um caminheiro aqui de caveiras Ok certo Isto aqui são construções novas Estamos aqui nas decorações certo Ainda decorações Isto já tinha Nobília Boa Agora de ensinar uma nobília Ok Temos aqui então Uma ladeira Um sofá Uma cadeira Isto é o que? Está bom na mesa Ok O banco já tinha Certo A cama Não Já tinha mais E agora esta parte que é nova também Então Utilidade Que serve até para fazer Um Um slide Digamos assim De uma ponta para a outra Certo Aqui já tinha Porta de janela já tinha Aqui também Ok Isto já tinha Aqui também Aqui também Não adicionava nada aqui Suportos Carrinho Já tinha Ok Gaiola Gaiola Acho que já tinha Coletou de água Isso que eu estava a falar Certo E as casinhas dos abrigos Continuam igual As fogueiras Também Mas agora com uma textura bem melhor Ali no caso de De ver aqui Onde está o acampamento Certo Ah isto aqui é Lista de Ah agora temos até uma agenda Certo Estatísticas Ah agora temos esta parte Ok Sanidade 100 Físico Ah E é só mais então Na parte aqui de explorar O que temos aqui Certo Ah pronto Já exploramos então O nosso livro Que agora temos uma agenda Vamos aqui continuar A procura Aqui a procura aqui do sítio perfeito Então pá A nossa base E ó Já chegamos aqui a âncora Ok Acho que vou fazer a Minha casa Onde eu tinha na outra série Ok E só espera que não tenha bichos gigantes aqui agora Porque senão vamos Passar bem mal Aqui Ok Não sei o que é que eu agarrei Filha da Anda Já agarrei aqui um Eu vejo se dá para agarrar as penas Não Ok Já agarrei ali a cabeça O tiburão Acho também só dá para acordar a cabeça Aqui não dá para fazer mais nada com ele Vamos aqui É só dá para agarrar ainda então a cabeça Três tiburão mortos Ok Procede Continuando Pedras Calhau calhuzinho Ok Eu acho que vou montar mais o meu abrigo O primeiro abrigo no caso Aqui Eu vi aqui uma coca Então para ganhar aqui um Um pouquinho mais de estamina Continuando aqui Ok Mas gente se não é escrito até no canal Vamos se inscrever Vamos tentar chegar aos 4 mil inscritos Depois de tanto tempo ausente Acho que o canal merece dar uma subidazinha Não é? Pronto Vamos aqui então construir aqui um abrigo Aqui em cima Ok Não é aqui é no outro Aqui E hoje vou construir este abrigo aqui Assim aqui ok Pronto Precisamos ainda de mais porras aqui Certo Stick ok Ok E o primeiro é o carro do clima do mesmo Mas acho que vai ter como Mas fazer o que? Clean ok ok Stick não tem Certo Vamos aqui Ah agora só falta então aqui as nossas árvores do pig Vai Vai Só vai que vai E olha só o barulho das árvores até assusta Vamos que vamos Espero que esteja bom Deixem nos comentários Deixem nos comentários então Mais séries aqui para trazer para o canal Jogos e afins Deixem nos comentários se querem que eu comece a gravar então a PS4 Temos vários jogos para trazer aqui para o canal Ainda não tenho ao volante mas ao seu tempo lá vamos adquirindo as coisas Ok Continuando O meu editor é que fica puto O editor das miniaturas Que eu quero fazer Eu nunca tenho tempo de gravar os vídeos Hoje tem folga Nos dá tempo Vamos aqui ver Mais um Pena que eu já comecei a gravar tarde hoje Se não Ainda ia gravar mais uns episódios de outros games Vamos fazer o que? Tudo depende do apoio de vocês Olha só Ficou cansado o trouxa Se agora vem aquele bando dos De Ocumata Não está fútil de medo De fazer o que? Agora Então O canal está aí num momento com 3.470 inscritos Vamos tentar chegar então Depois deste vídeo aqui aos 3.500 Vamos a ver se nós conseguimos Agora postamos vídeo quase todos os dias Se eu consegui Porque é complicado trabalhar E conseguir gravar tudo Indo a editar Renderizar e o par E olha só Temos aqui então a nossa casa Vamos só aqui fazer uma fogueira pequenina Ok? Olha só Fogueira vertical? Não, não Uma dessas aí Aqui Pronto As pedras já estão Faltam todos os nossos sticks Olha só Opa, opa, opa Certo, confere Isso Ah, falta pedra Ah, falta pedra Não é que burro De acender a fogueira Então Com o dinheiro Ok? Mas bem É isso Não esquece de deixar o like Subscrever o canal Que ajuda muito Dando dicas aí nos comentários Para vocês então Nos vemos no próximo episódio Até a próxima E tchau